Fala família, o cavalo tá de volta, já chama o cavalinho aí, chama E o bagulho é o seguinte família, eu quero falar pra vocês aqui que eu vou estar de volta aí fazendo lives Eu quero saber um horário bom aí família, eu quero que vocês me digam um horário bom pra eu fazer as livesinhas aí O X1 dos Crias insano aí, voltar com tudo de novo família Então bora lá família, diga um horáriozinho bom aí pra eu fazer o X1 dos Crias, a parte da noite Bora, bora família, é só dizer aí, deixa nos comentários aí família E já compartilha aí o vídeo aí família, deixa aquele likezão insano E já se inscreve no canal quem não for inscrito aí família Chama os amigos de vocês aí pra participar também no X1 dos Crias do Cavalo E tamo junto é nóis de olhão E tamo junto é nóis família, e também tô recrutando aqui pra guilda aqui família Sete pecados, tamo junto é nóis, temos dez vagas hein família Então é isso aí família, X1 dos Crias todos os dias, todas as noites Então já avisa os amigos aí família, já avisa geral aí família Então deixa nos comentários aí qual é o horário que vocês preferem família E já chama o Cavalão, chama o Cavalo, tá votando com tudo hein família Tamo junto é nóis de dão